Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Noemi Funayama e este foi o meu projeto da Floricultura Garden Rosa, que eu compartilho com vocês a partir de agora. Vamos lá? Esse cômodo tem 4x5 de metragem, são 20 metros quadrados, que eu guardava todas as quinquilharia, móveis encostados, sem utilidade nenhuma. Então, resolvi tirar o forro, começar a reformar, fiquei com o armário para poder armazenar um pouco daquelas coisas que estavam aqui dentro. Ele foi pintado, se vocês repararem, ele está todo reformado. A minha filha que reformou para mim, ela também tirou os forros juntamente com o meu sobrinho. Então, foi uma empreitada familiar. Para evitar a umidade, eu resolvi colocar a cerâmica na parede para evitar esse problema. O madeiramento foi todo envernizado e também as telhas acabaram sendo envernizadas para dar um aspecto mais limpo. E eu acabei gostando do resultado, porque realmente deu uma repaginada nas telhas. Depois, eu percebi que para pôr as plantinhas, o ambiente ainda estava escuro, mesmo tendo tirado os forros. Então, eu comecei a pôr telhas acrílicas. De início, eu coloquei 10, mas depois eu comprei mais 10 telhas. Então, já deu para começar a guardar algumas plantinhas para ver a sua adaptação dentro deste ambiente. Já as suculentas, eu acredito que ela precisa de maior claridade. Coloquei também duas pilastras de madeira para dar sustentação nas vigas, porque nelas serão penduradas plantas. O ambiente ficou propício para muitas plantas. Somente as suculentas que eu achei que ainda precisa de uma maior claridade. Para realizar isso, levou muito tempo. Desde o início da pandemia, quando eu comecei a ficar em casa, eu comecei a perceber que eu teria que fazer alguma coisa. Então, não foi assim de uma hora para outra. Foi desde março que eu tive a ideia de montar uma floricultura para vender algumas plantinhas e ter um dinheirinho extra. Foi fácil? Não, não foi fácil. Nada na vida da gente é fácil. Pessoal, por que eu estou compartilhando isso com vocês? Porque o sonho de um pode ser o sonho de muitos. E quando a gente sonha, a gente tem um empreendimento, uma meta, a gente consegue realizar com bastante dedicação e trabalho. Ao longo desses oito meses, eu já venho sempre fazendo um trabalhinho aqui, uma vendinha ali, fazendo jardins, colocando a mão na massa, investindo no futuro do meu negócio. Porque se a pessoa perguntar para mim, quanto que era o valor que você tinha para investir? Eu digo, era zero. Mas eu acreditei, acreditei no meu sonho, na vontade de realizar. E acredito que eu estou chegando no final deste sonho. Logo, eu vou estar preparada para estar abrindo as portas e recebendo pessoas como eu sonhei. Gratidão pelo meu pedreiro que trabalhou nas horas vagas. E gratidão por mil anos para minha filha, Aline, que me ajudou em todos os trabalhos, os mais pesados. Agora, chegamos já no final do ano. Eu esperava que no final deste ano, essa pandemia já tivesse passado. Mas ainda eu vejo que acontecem tantas mortes, inclusive na família da gente. Eu tenho pessoa na minha família que se foi. E também pelo fato de que eu espero inaugurar esse ano ainda a minha floricultura. Mas fico pensando também no problema que é essa pandemia, esse risco de inaugurar e as pessoas começarem a vir. E às vezes esquecemos do que está ocorrendo. Mas mesmo assim, ainda espero que até o final do ano, até dezembro, eu possa estar inaugurando. Essas pilastras de madeira, eu tive que colocar porque fiquei com medo pelo fato de estar pendurando plantas nas tesouras do cômodo. Então, a minha filha acabou colocando para mim esses dois pilares para dar uma sustentação melhor. Ficou legal, eu acho. E agora eu quero pintar a parede, porque a parte da pintura é para mim, porque eu sou a pintora de casa. Minha filha pintou a parte de cima, que eu escolhi por essa cor concreto, para não ficar tão estridente com as tesouras lá em cima, porque a parte de baixo eu quero pintar de branco. Então, durante a noite, eu hoje vou pintar toda essa parede, tirar essa cor antiga e deixar o ambiente mais claro, para dar uma melhor visibilidade nas plantas. Então, agora, pessoal, é mão na massa, mãos à obra e o adeus para essas cores que estava pintada antes esse cômodo. Vamos dar uma repaginada nas paredes, fazendo uma nova pintura. Olha, a claridade que deu no ambiente. É noite, eu terminei de pintar e de limpar, né? Lavar, porque a sujeira que eu fiz foi impressionante. Mas é assim mesmo. Eu não sou profissional, então a gente faz como pode. Esse vaso ficou lindo, maravilhoso. Ele é de cimento. A minha filha pintou com tinta automotiva. Ele não é um vaso vietnamita, mas ele faz o mesmo efeito, sustentando a minha planta. E estou muito feliz. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que este vídeo tenha te dado a inspiração necessária para você realizar os seus sonhos. Gratidão por mil anos. Gratidão. Gratidão por mil anos.